A engenharia de produção tem essa característica que a diferencia das outras engenharias, porque ela tem um curso de engenharia, mas ele se preocupa também com outros desdobramentos que a engenharia traz, tanto da produção de bens como da prestação de serviço. Se aprende a lidar, conhece aspectos tecnológicos, gerenciais e sociais dos sistemas produtivos e esse conhecimento confere uma capacidade para aplicar técnicas que são desenvolvidas durante toda a formação do curso. Quanto ao mercado de trabalho, a engenharia de produção sempre tem muito espaço nas empresas devido a essa questão de ser multitarefa, muitos conhecimentos envolvidos e eles podem atuar em diversas áreas. A gestão estratégica que você acompanha as empresas no seu planejamento, no seu crescimento, gestão financeira em que você pode ter um olhar maior para a parte de lucros, de vendas, gestão da produção que a gente fala que é o coração da produção, então a gente trabalha toda com a cadeia produtiva, como melhorar a produção, como otimizar processos, a parte da gestão da qualidade que é uma parte mais teórica, então você consegue, de fato, trabalhar com todas essas áreas e com isso ajudar as empresas a crescerem, a otimizarem os seus processos e, quem sabe, se tornarem grandes empresas ainda maiores do que já são. O curso do Oscar Sorocaba é muito interessante porque ele tem um foco em sustentabilidade, então a gente tem matérias voltadas para a sustentabilidade, quanto engenheiro de produção, então a gente tem produção sustentável, por exemplo, que é uma matéria voltada apenas para isso, para a produção mais limpa e o campus, em um todo, ele tem esse vertente mais sustentável e isso é bem legal, então a gente sai com essa formação, com um lado mais sustentável, mais socioambiental. E os professores também incentivam muito a gente a fazer trabalhos de iniciação científica, por exemplo, tem muitos alunos com bolsa de CNPq e FAPESP fazendo trabalhos, indo para congresso e tudo mais, sempre tem gente trabalhando com isso. O projeto pedagógico do curso de engenharia de produção do campus Sorocaba, ele tem um diferencial grande que é promover a integração entre as disciplinas, então nós temos mecanismos dentro do projeto pedagógico que permite que duas disciplinas diferentes, duas disciplinas de um mesmo perfil diferentes, dadas por professores diferentes, tenham projetos contínuos. O projeto pedagógico do curso de engenharia de produção, ele possui um núcleo, como qualquer engenharia, de conhecimentos básicos e depois um núcleo mais profissionalizante de matérias mais específicas. Então, nesse núcleo básico, nós temos todas as matérias de cálculo, de física, de química, que é todo o embasamento teórico que todo engenheiro precisa ter. Depois, já na área dos núcleos tecnológicos e conteúdos mais específicos, nós temos aí sim as matérias que fazem parte e que diferenciam a engenharia de produção das outras engenharias. É aí que nós encontramos as matérias como ergonomia, como logística, como planejamento do conteúdo da produção, as matérias de qualidade que formam o engenheiro. Temos disciplinas baseadas em resolução de problemas, temos disciplinas baseadas em projeto, utilizamos de metodologias ativas e temos disciplinas integradoras, onde o aluno vai lançar a mão de diversas disciplinas diferentes para resolver um problema em comum. O curso aqui, especificamente na cidade de Sorocaba, apresenta muitas oportunidades, porque Sorocaba é uma cidade que vem crescendo muito, então tem um polo industrial muito grande, tem diversas empresas e é considerada uma cidade muito boa para se investir em empreendedorismo. Então, o curso ser localizado exatamente em Sorocaba apresenta essa vantagem, porque os alunos formados aqui, eles podem já mesmo estagiar na própria cidade e ajudar a cidade ainda mais se desenvolver. O perfil do nosso aluno é um perfil mais voltado para ciências exatas e ciências sociais. A gente não pode dissociar, isso é uma grande característica da engenharia de produção, que é o aspecto social, o aspecto humano no trabalho. Os nossos alunos são naturalmente proativos, criativos e preocupados com questões ambientais e sociais. Essas habilidades, elas são também trabalhadas no curso, bem como outras habilidades importantes, como liderança, capacidade de trabalhar em grupo multidisciplinar e aprender a aprender. Uma das coisas que eu mais gosto no curso de engenharia aqui da UFSCar é que ele dá oportunidade para a gente se desenvolver não só no conhecimento técnico, nas aulas e tudo mais, mas também com a nossa capacidade de relacionamento, de liderar projetos, desenvolver pessoas, trabalhar em equipe e todas essas competências que não são exclusivas das aulas. Você tem todos esses projetos de extensão, de pesquisa, alguns projetos por fora que trazem para a gente essas outras competências. E eu escolhi realmente engenharia de produção por todas essas áreas que a engenharia oferece. Então eu sabia que se eu cursasse esse curso, eu poderia escolher futuramente qual área realmente eu gostaria de atuar, eu não ficaria presa apenas a um campo de atuação. E isso foi o que me levou mais certamente para a engenharia de produção. Por mais que é exata, você tem um pouco dessa pegada mais de gestão, mais que você pode atuar dentro das empresas, dentro de bancos. Então é uma área que é bem ampla e quem gosta, sabe, de estar inserida um pouquinho de cada e quem quer ter várias oportunidades, não está restrito a uma área muito específica, está mais aberto para o mercado de trabalho, é uma área bem interessante. Então eu acredito que me formar aqui no campus, ele vai me abrir muitas portas e vai trazer muitas oportunidades para a minha vida profissional. Legenda Adriana Zanotto